Já voltando do nosso comercial, agora nós vamos conversar, vamos conhecer a Vânia Portilho de Abreu. Eu conheci ela num evento muito bonito, estive na residência dela, conversando com ela e hoje o nosso assunto sai um pouquinho, eu não sei se eu posso falar que sai um pouquinho do religioso, porque ela é bastante envolvente e ela se envolve também muito com esses encontros, né? Tudo bem contigo, Vânia? Tudo bem, Tamires, boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez ao seu convite para nós aí deslindarmos um assunto bastante interessante. Pois é, mentora. Aqui em Foz, nós estamos fazendo a sua matéria aqui em Foz do Iguaçu. Hoje o programa é diretamente de Foz do Iguaçu, onde o programa da Tamires também circula até cá. E lembrando que nós estamos no YouTube com o programa da Tamires, viu? Entre lá, curta o nosso trabalho, deixa recadinho em tudo que nós agradecemos. Mas a Vânia, Vânia Portilho de Abreu, ela é mentora palestrante. Ela ensina mulheres potencializar seus resultados através da sua identidade real e digital. Será o que é uma mentora, gente? Vamos conversar com ela a respeito? Tudo bem, Vânia? Então vamos lá com a primeira pergunta. Vamos lá. Quando você sentiu que poderia ser uma mentora? Porque você é uma jovem mulher. E eu sempre falo que nós podemos, pegando mais idade, idade, mas ainda nós podemos fazer muitas coisas diferentes e ajudar pessoas. Quando que você se sentiu no teu coração? Eu quero ser uma mentora. Com certeza, houve um momento exato em que eu senti a necessidade de ser uma mentora. E por que a necessidade? Porque eu vivia determinados assuntos, determinadas questões na minha vida em que eu fui ajudada por mentores. Quando eu tive, eu achava que mentor, ter um mentor era algo muito longe da minha realidade. Eu sempre queria ter um mentor. Mas por que? Porque o mentor, ele tem uma tarefa muito bonita, sabe? O mentor, ele é aquela pessoa que te ajuda a identificar as suas dores, as suas falhas, os seus desafios e ele te ensina um caminho, o caminho mais rápido, o caminho mais curto, o caminho mais eficiente e te orienta como você trilhar por este caminho. E eu ouvia falar sobre isso, mas achava que ficava muito difícil de você ter acesso a um mentor. Até que eu tive, em 2020, o meu primeiro acesso com um mentor. E respondendo a sua pergunta, quando eu senti essa necessidade de ser uma mentora, foi quando as pessoas começaram a ver em mim os meus resultados, principalmente com o meu relacionamento conjugal e elas passaram a pedir ajuda. E eu senti que eu poderia então pegar esse meu conhecimento, porque um mentor nada mais é usar o seu conhecimento, usar a sua experiência de vida ou então a de alguém pela qual ele pode ter uma boa base para também trazer esse resultado de outra pessoa. Então, isso é o mentor. E quando eu vi que eu tinha resultados de vida, eu poderia sim estar ajudando aquelas pessoas que estavam me pedindo ajuda como mentora. E desde então, eu me posicionei e tenho já ajudado muitas pessoas, hoje já não só mais mulheres, mas posso dizer também já pessoas. O início foi como pessoas, mas hoje eu tenho mentorado os homens também. Mas só na cidade ou online também? Online. Inclusive, o meu atendimento é online. Faço presencial também, mas é no individual. No individual também eu dou mentoria presencial e no online é muito mais prático, porque você atinge todos os tipos de pessoas, independente da localidade que ele esteja, ou até mesmo o país. Já mentorei pessoas fora do país, inclusive. É, isso é muito bom, muito importante. Agora, quantas pessoas te procuram? Elas não te procuram porque elas estão com uma deficiência numa situação. Elas são várias, são N situações. O que mais aparece para você? O que mais aparece para mim é relacionamento conjugal. Sério? Pessoas com dificuldade de encontrar o seu parceiro ou a sua parceira e também já casais casados que não se entendem dentro do relacionamento e às vezes estão até a ponto de se separarem e com a mentoria eu já tenho conseguido salvar casamentos. Dizem que com o Covid-19 houve muito divórcio, né? Divórcios, divórcios, divórcios. E o que você tem para falar a respeito do assunto? Você conseguiu pegar alguém que estava também nessa pandemia dois anos dentro de casa com a esposa, que tiveram que ficar mais juntos e os problemas começaram a aparecer? Sim, com certeza, Tamires. Foi um momento em que houve muitas desavenças, né? Porque os casais eles passavam o dia todo longe um do outro e de repente até dias, né? Uns longe do outro e a gente ouviu falar muito sim sobre não se suportarem um dentro de casa por muito tempo e começou a haver as desavenças de casais. E eu posso te dizer o porquê disso, que houve essas desavenças. É porque na verdade, Tamires, há uma falta de conhecimento muito grande dentro das famílias sobre a linguagem do amor. É um dos principais fatores que os casais não se entendem e até mesmo pais com os filhos não se entendem porque eles não têm esse conhecimento das linguagens do amor. E aí eu já te pergunto, você tem acesso ou tem esse conhecimento sobre os tipos de linguagens do amor? Não. Então, e aí foi aonde que as pessoas passaram a se desentenderem, não se sentirem amados ou até mesmo sentindo-se assim com o seu espaço invadido mesmo pelo seu cônjuge? Ficar 24 horas juntos é isso que você vai sentir porque todos nós gostamos daquele momento só nosso, né? E daí passa a ficar 24 horas juntos. Tudo que você vai fazer está junto. Tem coisas que você não quer nem que ele saiba. Pra quê? É insignificante aquilo. Mas pra você é muito importante. Daí passa a ficar junto o tempo todo. Aí descobre tudo e mais um pouco, né? Começa as brigas. É verdade. É bem assim que as pessoas pensam, né? A maioria delas pensam, né? Mas quando você tem a ajuda de alguém, foi aonde também as mentorias tiveram muito, muito... Elas se saíram muito mais, entende? Foi... Tido muito mais acesso a mentores, foi bem nessa época também. Vamos dizer que ficou em alta ter um mentor justamente por essa questão. Eu fui mentorada pela primeira vez em março de 2020. Foi quando entrou a pandemia e a gente nem sabia disso, entende? Então eu peguei já tudo ali, entendeu? E foi aonde nós começamos a entender que mais e mais as pessoas procuravam mentores porque eles precisavam ser orientados de como levar essa vida agora desta forma. Entende? Então o mentor nada mais é isso. Fazer com que ele entenda, né? Você extrai do seu mentorado os seus desafios, as suas dores, a sua falta de conhecimento e aí você traz pra ele o conhecimento baseado na sua experiência. Esse é um ponto-chave de um mentor porque eu não posso trazer pra alguém algo que não está na minha... no meu conhecimento, na minha experiência. Pânia, vamos lá com mais uma pergunta. Já falou, né? O Covid, as pessoas passando juntas e assim por diante. Muitas vezes você vai num... Eu já fiz matéria com tantos psicólogos, né? E daí eu falei assim, não, até os médicos, você tem que ter o seu tempo. A mulher tem que ter o seu tempo dela, assim, sozinha, né? Que é bom. Mas daí ficar praticamente dois anos, né? Da pandemia ali junto. Acho que ali ficou meio russo o negócio. Mas tudo tem um jeito, gente. O mentor é a pessoa que pela sua sabedoria ou experiência ajuda outra como guia ou conselheiro sempre que precisa? Exatamente. Esta é a palavra guia. Entende? Porque o mentor, ele ensina o caminho. Por exemplo, você chega até a mim com um determinado desafio, eu vou te ajudar a encontrar esse caminho, a forma mais... O caminho mais curto, mais rápido e também o caminho mais eficiente. Então, esse é... E também acompanhando através de conselhos, de tirar dúvidas. Entende? Então, o mentor, o mentorado, ele tem total acesso ao seu mentor a todo o tempo que ele está naquele período de mentoria, independente se é dia de aula ou não. Ele surgiu uma dúvida, surgiu um desafio, e ele pode sim consultar o seu mentor. O mentor é como se fosse o psicólogo ou não? Qual a diferença? Não. Até porque eu quero... Foi boa essa pergunta, porque às vezes as pessoas me perguntam se eu sou psicóloga, se eu sou coach, se eu sou... Já tive vários títulos, mas... Mas tudo isso cabe nela. Inclusive, agora, Tamiris, eu estou fazendo uma formação mais profunda, que é de terapia Hertz. Estou fazendo a formação terapeuta Hertz. Então, vou me formar para ajudar ainda mais as pessoas, porque aí nós vamos falar sobre a frequência vibracional, que isso é um assunto fantástico. Entende? Mas respondendo a sua pergunta da diferença, o psicólogo, na verdade, o caminho do psicólogo, eu não tenho, sim, muito conhecimento, mas eu sei que o caminho do psicólogo, ele é muito mais extenso. Entende? Até ele trazer um resultado para o seu paciente. O mentor, ele traz um resultado muito mais rápido. Entende? Porque ele já pega tudo muito ali na prática. E a terapia, que é a terapia Hertz, que a gente está trazendo também, é questão de cinco encontros com o seu paciente, você já libera ele. Ele mesmo já se auto-libera, porque ele consegue entender, encontrar ali os seus bloqueios, os porquês de tudo aquilo que ele está passando. E a psicologia, dentro da psicologia, eu sempre ouvi isso, entende? Tenho colegas psicólogas, que hoje elas não usam mais tanto a questão da psicologia, e sim da terapia, porque o resultado é mais rápido. Concordo com você. Acho que terapia, mentoria, terapia, acho que é bem mais rápido do que ter um psicólogo. É bem mais rápido. Isso é comprovado. É isso que as pessoas, as pessoas quando se encontram com um certo grau de dificuldade, o que elas querem? É procurar um profissional e ver um resultado rápido. Exatamente. Não é isso, Vânia? Exatamente. Não tem... Olha isso... Eu vou esperar daqui a 10 dias, eu acho que o voto está boa. Eu vou lá no psicólogo, daqui a 10 dias estou bem. E você vai duas vezes por semana, três vezes por semana, né? Então, com a mentoria, eu acho que se torna bem mais rápido, e é um bate-papo que, terminando aquele bate-papo de 30 minutos, as coisas já mudaram, no coração e na cabeça dessa pessoa, que está na dificuldade no relacionamento, vamos imaginar. Posso dar um exemplo? Pode. Hoje, é tipo assim, às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade, mas como seria essa mentoria? Para que serviria? Essa mentoria, ela cabe em qualquer situação da sua vida. E hoje, eu tenho um exemplo muito bom, até comentei com o meu esposo, logo após o episódio. Uma aluna, uma mentorada, que eu mentoro ela individual, ela me ligou e me contou uma situação, e ela está tendo uma transição, não, não, ela está elevando, subindo de nível na carreira dela. E ela, tudo, ela conversa, ela compartilha comigo, e aí, ela me disse assim, Vânia, fui falar com a minha vizinha, do lado de comércio, e perguntei para ela se ela conhecia a fulana, que já teve lojas aqui nessa galeria e tal, e hoje ela está um sucesso. E ela, a vizinha dela respondeu para ela assim, aquela mulher mente muito, a minha mentorada, a mentoranda estava me contando isso, se eu não sou uma mentora bem preparada, a primeira coisa seria, sério? Mas como assim? O que ela falou? Por quê? É, geralmente é isso que a gente fala. E quando você já tem essa preparação, porque você quer o sucesso do seu aluno, eu disse para ela, falei, fulana, presta atenção. E eu quero deixar essa frase para você, que está vendo esse programa. As pessoas querem te ver bem, porém nunca melhor do que elas. Falou tudo. É verdade. E é bem assim, quando alguém está subindo de nível, e foi um sucesso, porque ela teve um mentor, e ela fez as tarefas, ela foi atrás de trazer esse resultado para o benefício próprio dela, aquele que não fez, vai jogar pedra, vai encontrar defeitos naquela pessoa. E aí eu respondi para a minha aluna, eu falei, fulana, presta atenção. Repeti essa frase para ela, e falei, as pessoas, elas erram sim, elas falham sim, mas a diferença está entre reconhecer a sua falha, reconhecer o seu erro, e admitir que você pode sim, ser cada dia uma pessoa melhor. E você não tem necessidade, de contar os mínimos detalhes das suas derrotas. Você não precisa disso. O inimigo gosta disso. Ele quer isso. Ele quer isso. E você pode sim dizer que a sua vida foi de tal forma, sem precisar contar mínimos detalhes, e dizer o caminho que você transicionou, e que você alcançou o seu sucesso desejado, e está galgando cada dia a mais. Aí eu disse a ela assim, amanhã ou depois, alguém vai vir na sua vizinha, e vai perguntar, é fulana, você lembra da fulana de tal aqui do lado? Porque você já cresceu já há muito tempo, e talvez ela ainda esteja lá pela mentalidade dela. Pela mentalidade. Então, isso é mentoria. É fazer você mudar a sua mentalidade. Inclusive, eu gosto de trazer muito o versículo de Romanos 12, 2, que é a sede transformada pela renovação da vossa mente. Porque tem pessoas que eles não se dão a oportunidade de mudar a mentalidade. E o mentor também faz isso. Faz com que a pessoa entenda que ele pode fazer uma transformação de mente. Uma transformação de mente. Porque os pilares que eu trago é conhecimento, metanói e transformação. Então, são esses três pilares que caminham junto. Porque um conhecimento sem ação, se você ter o conhecimento, mas você não aplicar ele, de nada vale. Agora, quando você tem um conhecimento, você aplica, você usa a metanói, você usa a sua transformação de mente. E aí você passa pela transformação. Verdade. Eu vou para o comercial e eu volto já já. E até a pergunta, eu vou deixar no ar, para a Vânia. Ela como mentora. Eu falo que a Vânia é mentora, ela é psicóloga, ela é... Tudo um pouco. Porque ela lida muito com as pessoas. Quando está ruim mesmo, ruim as coisas, você deve sair contando por aí. Quando as coisas estão boas, você deve estar espalhando por aí também. Será que é correto? Eu volto já já e ela já responde. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no céu Promoção Poupança Premiada Sicred Traga a sua poupança para o Sicred E concorra 2,5 bilhões em prêmios Em dinheiro Já de volta do nosso comercial, então a Vânia Portilho de Abreu Ela estará respondendo essas duas perguntas Porque eu aprendi Eu aprendi uma situação Quando está muito ruim as coisas Que você está em dificuldade Porque não tem aquele que não passa por suas dificuldades Você tem que ter a pessoa certa para conversar Esse é o meu pensamento A Vânia vai falar dela como profissional Então eu tenho que saber Com quem eu vou conversar a respeito Dessa dificuldade que eu estou passando E quando meus projetos estão dando super certo A Vânia está feliz da vida Ganhando muitos dólares Será que eu devo ficar espalhando tudo isso para as pessoas? Fique à vontade, Vânia Duas perguntas muito boas também Quando as coisas estão ruins Isso vai entrar agora Inclusive na minha formação Terapia Hertz Que é a frequência vibracional Onde eu vou estar ensinando as pessoas Hoje eu trago essa prática Para a minha vida e dá muito certo Vou estar ensinando as pessoas Como elas agirem Para elas saírem desse muito ruim Porque é possível E é algo assim muito básico Muito simples Porém Depois eu quero falar da metáfora Da batidinha do martelo Para que as pessoas entendam Como as coisas são Elas não são fáceis Mas elas são simples Então só depende de você saber Onde dar a batidinha do martelo Então não é bacana De forma alguma Em hipótese alguma Você contar os seus ruins da vida Porque as pessoas vão Bater nas suas costas Dizer que vai te ajudar Ou que pena Ou que isso e que aquilo Foi a expressão Minha amiga Isso é verdade Olha só E teve uma outra visão Daquela pessoa Sabendo que ela poderia ser A vítima daquele momento Claro Ela poderia ter sido Lembra da fulana E mencionar ela Então não é bacana Mesmo que você conte Por mais que você sinta Aquela vontade gigantesca Conta para você mesmo Vai para o seu quarto Exatamente É bíblico É bíblico E da mesma forma Quando tudo está indo muito bem Também não contem Porque aí entra aquela frase As pessoas querem te ver bem Porém não melhores do que ela E é onde entra A frequência vibracional também Negativa da outra pessoa Que pode te fazer também Fazer com que esse Tão bom Tão gostoso Que está acontecendo na sua vida Deixe de acontecer Então não é bom também Que você conte Inclusive seus projetos Não é legal Que você espalhe E fique contando para todo mundo Eu também trago isso Nas mentorias Para os meus alunos Para que eles tenham esse cuidado Porque quando você está Indo muito bem Quando você está Meio estagnado É uma situação As pessoas estão te vendo Daquela situação Fulano está ruim Faliu Ou coisa parecida Então todo pensamento ruim Está em cima dele Quando as coisas Começam a melhorar Até os familiares Que a gente tem que tomar conta Tem que tomar muito cuidado Ficar atento Principalmente com os familiares Tem que ficar Bastante atento Você acha que às vezes A família está torcendo Por você Está falando Conseguiu Conseguiu de novo Não é bem assim Não De verdade Não é bem assim Que funciona É lamentável isso E eu trago também Para os meus alunos Inacreditável É Inacreditável Eu trago também Para os meus alunos Tamires E para você Que vai estar vendo Esse programa Se você tiver que pedir Uma opinião Um conselho Para alguém Analise E peça Somente para pessoas Que estão melhores Que você Eu sempre digo De quem veio Essa opinião De quem veio Essa crítica Aí você olha Para a vida da pessoa Não para reparar Porque eu não indico Ninguém repara A vida de ninguém Mas nesse momento O ideal é você olhar Como está a vida Dessa pessoa Se esse conselho Vai te servir ou não É verdade Deixa eu ver Se eu já fiz Todas as perguntas Que a gente vai Embalando aqui Então tá É Eu vou fazer Essa pergunta Porque aconteceu Esses dias Aqui não tem nome De pessoas Mas aconteceu comigo E eu achei assim Meio estranho E eu falei É assim o mentor? É sério Ela é a mentora Mas eu vou falar mesmo Eu pensei bem assim É isso que o mentor faz? De fazer o convite Para uma pessoa Tudo né Para um trabalho Mas eu quero saber De você o seguinte O mentor Tudo que eu vou fazer Você é a minha mentora Tudo que eu for fazer Todos os meus projetos O que for Desde um convite Eu tenho que pedir Anoência a você? Em hipótese alguma Tamires Até porque O trabalho do mentor É criar o seu caminho Direcionar o seu caminho Como eu disse O caminho mais curto O caminho mais rápido O caminho mais eficiente Porém quem faz É você Você vai trilhar o caminho Outra coisa O mentor Um bom mentor Ele não cobra Do seu aluno Tarefas O que ele está fazendo Ou deixando de fazer Ele não cobra isso Ele se ele tiver que cobrar Alguma coisa É resultados Traga-me resultados Daquilo que eu Te orientei a fazer Agora Ninguém é de ninguém Nós não temos Nós não temos Essa Essa ousadia De dirigir a sua vida E dizer o que você deve Ou não fazer Aonde ir Ou não ir Esse não é o nosso trabalho E sim atender você Dentro da sua necessidade Daquilo que você Me trouxe até a mim Verdade Porque eu penso assim O meu pensamento Vamos imaginar que A Vânia Minha mentora E a Tamires Está num momento Meio depressivo Mas eu estou Com meus projetos Eu procurei ela Por um motivo Então se eu tenho Que procurar a Vânia Para me falar Pode ou não pode Deve ou não deve Eu vou ficar Totalmente dependente Dela Porque ela vai ser A minha professora Mentora Professora Ela vai ser o meu guia Minha conselheira Então tudo que eu vier a fazer Eu tenho que Procurar a Vânia Ela vai viver em função Da Tamires Isso que eu Eu não acho que é correto Mas eu acho que se for Por este caminho Seria assim Exatamente É aquilo que Você sente A necessidade Se você deve Me consultar Ou não Entende? Mas eu não tenho Autonomia Sobre a sua vida Em hipótese alguma Se você Eu vou trilhar O seu caminho Você vai caminhar Por ele Se você quiser O resultado Vai ser o seu Se for o inverso Eu vou caminhar Para o seu caminho Exatamente Para o caminho Da mentora Exatamente É onde que está O lucro Ela Tamires Isso tudo Psicológico Como vai ficar O meu psicológico Se eu for Só para o caminho Da mentora Que eu vou ter A mentora Ela claro Que ela em uma semana Ela já não quer Nem dieta Mendes Eu sei o que Essa mulher quer Eu não sou a mãe dela Eu não sou a irmã dela Eu sou a mentora Exatamente Não, pensa mesmo A gente fala aqui Estou brincadeira Mas é uma realidade Então eu acho Que o trabalho do mentor É maravilhoso É lindo E quem puder Ter o seu mentor Tenha Eu quero que você fale agora Quem quer contratar a Vani Como mentora Como que faz Eu não sei se contrata Como que é Como que é todo esse trabalho Então nós abrimos agora Uma mentoria Que traz por título O reinado Porque qual que é a nossa intenção Que todas as pessoas Reine em todas as áreas Das suas vidas Todas as áreas A gente traz aí Doze áreas Onze áreas Depende da ferramenta Que você usa E nós abrimos agora Então essa mentoria Com esse nome O reinado Era para ser o reinado delas Inclusive eu tenho O movimento O reinado delas Quem quiser seguir O instagram O reinado Reinado delas Oficial Vocês podem seguir lá É o nosso movimento E porém a mentoria Nós abrimos Com o nome reinado Porque os homens Também estão vindo Estão aprendendo Estão se libertando Das suas crenças limitantes Porque a gente traz Muito isso As crenças limitantes Repetições de padrões Que travam De você atingir Os seus objetivos Agora também Essa frequência vibracional Você entender Em que frequência Você vibra Esse assunto Está para lá De bom A culpa O medo A vergonha Todas essas coisas Te faz vibrar Em determinada Frequência Onde você tem As travas Impedindo de você Passar para o outro lado Então quem quiser Saber mais sobre essa mentoria Lá no meu Instagram Vânia Portilho Abreu Ou reinado delas Oficial Você pode Deixar um direct Quero saber mais Sobre a mentoria Ou também Eu tirei o link Mas eu vou Voltar o link Do clube Da mentoria O reinado Porque teve pessoas Que entrou Para abusar Dentro do grupo Entende? Dentro do clube Então eu retirei Por uns dias O link Lá da minha biografia Mas eu vou Voltar o link Na minha biografia Do meu Instagram Dos dois Instagrams E você que quiser saber mais É só entrar para dentro Desse clube E nós trazemos Todas as informações Para você Que eu já posso Deixar algumas aqui Que é O nosso encontro É online Via Zoom Uma vez por semana Todas as terças-feiras Quando há algum Contratempo A gente avisa com o tempo E ela é rotativa Ela já está aberta Já está em função Amanhã temos a segunda aula Desta turma Porém Tem alunos entrando também Porque eu abri De uma forma rotativa Então você não perde Entende Porque ficam As outras aulas gravadas E o conteúdo Está sempre girando Bom Quando você já estiver Formadinho Bonitinho Já que estiver Atendendo Ela vem no programa Novamente E para contar as novidades Com certeza Será um prazer Porque é transformador Eu gostaria Que você deixasse A mensagem Para todos de casa Tá É Nosso bate-papo Hoje Agradeço Carinhosamente Por você ter vindo Agora Pode finalizar Também quero agradecer Tamires Pelo convite Pela confiança Pela oportunidade Porque eu vejo isso Como uma gigantesca oportunidade De levar esse trabalho Não é por mim É por você Que está aí Do outro lado Porque nós fazemos Pelas pessoas A gente não faz Pela gente E a minha mensagem Para você é Se você pensa Que ter um mentor Uma mentora Está longe Da sua realidade Só se aproxime De um E faça A sua primeira pergunta Tire as suas dúvidas Mas não fique aí Sofrendo Nos seus desafios Sofrendo Coisas do seu passado Que você pode sim Resolver com um mentor Unido a um terapeuta Que hoje também Já posso me mencionar Terapeuta Junto aí Com a mentoria E você vai ver Que a sua vida Vai se tornar Bem mais leve E as coisas São mais simples Do que você possa imaginar É a A verdadeira Batidinha do martelo Do navio Que foi Que estragou No meio do mar Veio o primeiro Cobrou cem reais Ele não soube Onde estava O problema Veio o segundo E ficou um dia inteiro O segundo Mais um dia inteiro Cobrou mil Não soube Resolver o problema O terceiro Veio Para construir Isso bem Resumido Tá gente O terceiro Passou um valor De dez mil Para o capitão Ali Eu não sei como Que fala lá Do navio E em quinze minutos Ele resolveu o problema Deu uma olhada Nas válvulas E bateu numa válvula Mandou ligar o navio O navio É funcionou Não estou falando De valores Mas estou falando Que às vezes Na sua vida Só precisa ter Uma batidinha de martelo No lugar certo E você O seu navio Começa a funcionar E é isso A história é muito bonita Eu conheço Essa história É Eu conheço Que Jesus abençoe Grandemente Amém Amém Eu também Que as bênçãos De Deus Sejam sobre a sua vida Também E sede Transformado Pela renovação Da sua mente Venha adquirir Conhecimento Metanoia E transformação Com a mentoria O reinado Eu te espero lá Verdade Verdade A Vânia A Vânia até Copou num assunto A respeito Às vezes A sua vida Fica estagnada Por Você ter Teve problemas No passado Coisas complicadas Na sua vida E se você Não resolver isso Você não vai em frente Você tem que resolver isso Daí Deve ser desabroço Mas primeiro Tem que dar um jeitinho Naquele problema Do passado Ok? Eu vou para o comercial E volto já